Bom dia. Bom dia, tudo bom? Ótimo. Você teme o impeachment? Ninguém teme o impeachment. A Dilma não teme, nós não tememos o impeachment. Eu também não temo o impeachment. A gente quer o impeachment. É diferente, né? Essa entrevista da Dilma ao Jornal Mexicano... Como é que a gente pode definir? É cínica? É estúpida? É tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. E ela está pensando que o país depende... O destino dela está relacionado ao destino do país, mas a correlação é diferente. A gente precisa se livrar dela, mas não é a Dilma Rousseff. A gente precisa se livrar do que ela tem de ruim para o país. que é ela toda, né? Mas ela pessoalmente não significa absolutamente nada. A gente não está preocupado com... Você lembra dos filmes do Frank Capra? Tem um especial, especialmente um, que é o John Doe, que é o personagem... eu acho que é vivido pelo... É o James Stewart. James Stewart. E é um cidadão comum que acaba presidente dos Estados Unidos e acaba dando... O Frank Capra, com aquele, digamos, populismo bem-intencionado, ele acaba governando bem os Estados Unidos por causa do senso comum, não é isso? É mais ou menos essa história. No Brasil, a gente vive uma situação engraçada, porque, de certa forma, apesar da trajetória política dela, esse terrorista, ela é uma espécie de John Doe. Só que no Brasil, o John Doe não dá certo. Não, ela é irracional. Ela não tem... Ela não tem... Falta de um senso comum. Falta de um senso comum. Ela teria que ter um senso comum, mas ela não tem senso comum. Porque a cabeça da Dilma é uma névoa. Entra aquela ideologia de esquerda, mal digerida, que chegou por ondas tropicais ao Brasil. Ao mesmo tempo, a experiência entre aços administrativa, aí ela começou a se crer... Provinciana. Ela é provinciana. A lojinha de 1,99. A lojinha de 1,99. É um dono tropical brasileiro, que não tem uma linha. O John Doe não deu certo no Brasil. É isso que eu quero dizer. Nem através de... Nem por mágica. Ela é muito ruim. A verdade é que, independentemente da corrupção, da origem de esquerda, o que for... A Dilma, como figura, ela é uma figura... Olha, sinceramente, eu não... É uma mulher que não conseguiu para frente com uma loja de 1,99. E se cerca de gente... Se cerca de gente muito parecida com ela. E se cerca de gente parecida com ela. A qualidade da administração é muito ruim. Muito ruim. A gente vai ter que... Vai ser uma semana de más notícias. Más notícias para a economia. Eu acho que, assim como o balanço da Petrobras, esses cortes no orçamento agora, que estão sendo esquadrinhados pela imprensa, mas muito mais importante do que pela imprensa, pelo mercado financeiro e pelo mercado internacional, vão ver que é uma fantasia. É uma balela. A febre falsa do... Essa febre falsa do Joaquim Levy, para não anunciar os cortes, que são menores. Quer dizer, é engraçado, porque a gente, desde o primeiro momento, a gente ficou claro para nós que o Joaquim Levy não tinha força política. Aí houve um momento em que parecia que o Joaquim Levy havia pego um pouco as rédeas. Ele tinha pegado as rédeas da situação. E aí você vê que ele voltou. Na verdade, ele não pegou nada. É, não pegou nada. É um sujeito, como a gente falou, despreparado, desonesto intelectualmente, mas que também agora está se vendo com a realidade. É o grande problema dele. Eu não acho que ele está despreparado, não. Acho que ele está... O problema dele é de caráter. Ele está agarrado àquela poltrona e isso fragiliza. Quer dizer, ele não é capaz. Ele é capaz de fingir que está com febre para não participar de uma... Mas ele não é capaz de transmitir a ameaça verdadeira de que ele está disposto a abrir a gaveta, pegar as coisas dele e ir embora caso a Dilma Rousseff não leve adiante o pacote para o propósito. Porque ele tem uma mentalidade de funcionário, Diogo. Ele tem uma mentalidade de funcionário. Entendeu? Quer dizer, um ministro da Fazenda, especialmente em um país como o Brasil, ele tem que ter luz própria. Ele tem que ter uma história ou dentro do mercado, da universidade, ou política, ou ambas. Ele tem que estar preparado para renunciar. Ele não está preparado. Ele não está. Exato. Não vai abrir mão. Até porque... Até porque ele tem o seu verdadeiro patrão dizendo para ele para ficar. Então, assim, claro que ele pode vir a renunciar, Eu não sei quanto convém ao verdadeiro patrão dele. Eu não sei quanto convém aos bancos brasileiros manter esse estado de fantasia. Enquanto eles estiverem ganhando o que estão ganhando, Diogo. Não é que eu estou fazendo aquele discurso anticapitalista, anti-sistema financeiro. Não é que eles vão perder tudo. Eles vão perder isso muito rapidamente. Eu não sei. Eu não sei. Porque os bancos... O Brasil está construído de tal forma que os bancos sempre ganham. Eles cresceram exponencialmente durante o período da hiperinflação. Você lembra? Sim, claro. Quando você tem alguém que ganha com inflação, é difícil que esse setor... É, mas quando começam as quebradeiras, quando começam a quebrar as empresas, quando começam o calote, aí os bancos... É que os bancos brasileiros, eles têm tantas maneiras de... Porque o crédito no Brasil, que agora está curto, o crédito não é um... É engraçado, mas o crédito não é um fator tão importante para os bancos brasileiros. Não, não. Por causa do sistema bancário... Sistema bancário europeu ou americano, eles podem ter tantas maneiras de ganhar dinheiro através de operações com o governo. o maior... O maior... Eles são os maiores credores do governo. O governo está indo aos bancos e pagando o que for. Enquanto eles tiverem um governo... Um governo que... Eles não precisam do crédito de pessoas como eu, de pessoas como você, você entende? Claro. Então, assim... Não, não. O governo paga muito bem e vai ter que pagar muito mais, fragilizar. Vai ter que pagar muito mais e nós vamos pagar mais. Os juros vão continuar subindo. Os bancos têm essa garantia. Exato. Mas eles funcionam melhor numa... Não, eles funcionariam melhor. Uma economia em expansão... Só que eles não têm essa visão. Não têm essa visão. Então, é um problema esse. Você tem um governo perdulário que se dependura dos bancos, aumenta os juros. Quer dizer, na verdade, quem está pagando não é o governo. O governo não faz dinheiro. Somos nós que pagamos. Nós não temos crédito diretamente, mas nós damos crédito para o governo. Nós pagamos o governo para o governo ter crédito. Então, eu sou um pouco reticente em relação a isso. Então, só para voltar ao Levi, eu acho que ele está pressionado a permanecer. Ele não tem realmente estatura para ser ministro e não tem estatura também para deixar de ser ministro. Esse é o grande problema. É, como você falou. Então, assim, eu... Esse anúncio foi um desastre, né? Esse anúncio desse corte. Não deu hoje. Eu acho que a gente tem que seguir muito de perto. É o que vai acontecer. De repente, nós temos... Eu acho que seria... Eu acho que seria, sim. Eu acho que em momentos de crise, nesse ponto, eu acho que o maior ato de responsabilidade é mostrar a verdade. É, claro. Sem máscara. Como você falou, quer dizer, o que seria ideal. Não ideal para ferrar o país, mas ideal para que as pessoas caíssem a ficha. Não, mas o próprio Joaquim Levi vazou a imprensa que ele não compareceu à reunião porque ele queria falar a verdade. Mas, escuta, o Diogo, pensa bem. Ele sabe quais são os números. Não, tá bom, Diogo. Claro que ele sabe. Mas ele se sujeitou a servir um governo que deu pedaço de 40 bilhões de reais. Agora, manifestar a surpresa em relação à indisciplina fiscal. É infantil, né? É infantil, né? Estão sendo investigados por um crime, né? Claro. O governo é criminoso, o PT é uma organização criminosa, são irresponsáveis, são incompetentes. Agora, o Levi fingir que está com gripe é um balé, é uma dança, que é uma dança ridícula. É uma humilhação. Uma humilhação. Para o país. Para o país, não é? Então, assim... Vamos ver os efeitos disso hoje. Acho que o antagonista tem que ficar em cima disso. Vamos ver o que vai acontecer. O ideal seria que ele saísse, a jossa toda viesse abaixo. Sem dúvida, ele é o sustentáculo do governo hoje. O quanto pior, melhor, mesmo. Mais rápido. Mais rápido. para o país. Mais rápido. É, porque já está pior, entendeu? Não, sem dúvida. O pior é uma deterioração lenta e contínua. Claro. Prolongada. O melhor é, sem dúvida, ter um choque e sair desse choque o país mais forte do que está agora. Evidente. Bom. Até mais tarde, então. Vamos continuar. Vamos seguir. Acabou de começar o nosso dia. abração. Abração. Tchau.